Você, você passou No videoteip do sonho A história ocorreu Deve os seus braços E corre através do gramado Que eu vou carregar esse sonho E lembrar o passado No campeonato da reportação Que faz o sentido do seu coração Que as jornadas da vida são boas, são sonhos Que o craque do tempo ajudou Cadê você passou O que era do sentido mais? Cadê você? Cadê você? Você passou No videoteip do sonho A história gravou A história gravou A história gravou